Na paia do meu chapéu Que a derretinha que não fez é céu Tá de capim na boca, cismada lendo o céu E de mansinho, a santa dele O menino E de mansinho, a santa dele O menino Eu sou João do Carteirinho, meu amigo Eu disse, olha o fogo O fogarão, quem manda as pontas Na paia do feijão, menina, olha o fogo O fogarão, quem manda as pontas Na paia do meu chapéu Que a derretinha que não fez é céu Tá de capim na boca, cismada lendo o céu E de mansinho, a santa dele O menino E de mansinho, a santa dele O menino O som João do Carteirinho, meu amor O som João do Carteirinho, o meu amor O som João do Carteirinho, meu amor O som João do Carteirinho, meu amor Você vacilou E você, se você não veio O som João do Carteirinho, meu amor 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 Vem brincar de balão, beijo Vem brincar de balão, beijo Brincar de balão, beijo Beijo, brincar de balão, beijo Mas você vacilou, mas você vacilou Você vacilou, você vacilou Você vacilou, você vacilou Não quis, não viu, não passou Aquela música leve Dois buco molho na brasa Na beira da fogueira Ai, 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 aromel Ei, coisa boa Um dia na fé Agora a sabona começa a tocar No céu as estrelas são muitas cervejas Enquanto você fica de vidro numa ação Não, 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 não Vem brincar de balão Agora diga, baixa e venha Vem brincar de balão, beijo Brincar de balão Brincar de balão Brincar de balão Brincar de balão Brincar, mão, cabrinha Brincar, brincar de balão E aí Mas você vacilou Mas você vacilou Você vacilou Você vacilou Você vacilou Você vacilou